A Ana Hickman acordou na manhã dessa segunda-feira, depois de um final de semana truculento, um final de semana complicado na vida dela, e seguiu sua rotina de trabalho normalmente, já demonstrando muita força e coragem para seguir a rotina e a vida, depois do que aconteceu dela ter registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o marido Alexandre Correia no último dia 11. Ela estava, inclusive, gente, hoje no Hoje em Dia, igual você está vendo aí, sem a tipoia que ela teria colocado no hospital próximo lá à casa dela, em Itu, neste final de semana. E ao final do programa, Leão Lobo, ela agradeceu o carinho das pessoas e a gente, inclusive, vai ver o momento em que ela fala agora. Vamos lá. Antes da gente encerrar o programa, eu queria aproveitar agora e agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Foi um momento, está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho, para a minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui no programa. Obrigada a todos. Pois é, Leão. Muita gente estava com uma expectativa grande para ouvir um depoimento longo da Ana Hickman, né? Algo que ela pudesse detalhar ali, que teria acontecido, explicações do final de semana, mas ela ainda não está preparada. E ela está no direito dela, né? É, está no direito dela e a gente tem que respeitar. Ela passou por um momento e a gente se percebe, pelo tom de voz dela, que ela está muito machucada, mas é difícil. Porque esse homem é o pai do filho dela, é um companheiro dela de muitos anos, né? E a gente, enfim, tem muitas histórias que eles viveram juntos e tal. Então é muito difícil mesmo. Eu acho que a gente precisa dar esse tempo aí para a Ana Hickman poder falar sobre isso, né? Todo mundo tem todas as visões e todas as histórias sobre esse relacionamento. Eu, como colunista, recebi várias informações ao longo desses anos que ela é casada com ele, acho que desde os 14 anos, né, que eles estão juntos. Muitas coisas me falaram, mas coisas que nunca puderam ser comprovadas. Agora, ela chamou a polícia, ela foi à polícia, né? Ela nem quis fazer, eu acho, um pedido de proteção, aquela medida protetiva, ela nem pediu e nem quis denunciá-lo de um jeito mais violento e tal. Mas, de qualquer forma, existe a lei Maria da Penha hoje, independente dela, o caso está aberto e vai ser investigado, né? E ele saiu do local, ele teria sido preso no local se ele tivesse esperado em flagrante, mas ele saiu e ela só ligou para a polícia depois que ele saiu. Quer dizer, assim, você percebe claramente que ela deu essa chance a ele, né, de sair do local. Então, é isso, quer dizer, é muito triste, é muito triste. A gente gostaria muito que ela fosse até o fim na sua denúncia, a gente gostaria, não por ela só, mas por todas as mulheres brasileiras que estão sendo agredidas a todos os momentos, especialmente nos finais de semana, né? Mas, infelizmente, ela tem essa relação de afeto, de medo, sei lá de quê, que a impede de ir até o fim, né? Muito triste. Eu acho que a Ana, por ter um relacionamento de longa data com o Alexandre, ela vai pensar muito em qualquer decisão que ela for tomar, mas algumas delas ela já tomou. Por exemplo, ela apareceu sem aliança, vocês repararam? Ela estava sem aliança ali na mão, e uma coisa que eu fiquei tentando ver ali e eu não vi a aliança, né, na mão dela. Outra coisa, ela pagou ou arquivou as fotos que ela tinha com o marido, que é o Alexandre Correia. Por que marido? Porque ela não pediu separação e nem anunciou qualquer tipo de decisão nesse sentido, tá? O que ela fez nas redes sociais, que a gente vai avançar aqui a nossa discussão, foi fazer uma postagem com fotos dela e do filho, né? Porque ela fez uma postagem com o filho, o pequeno Alezinho, que infelizmente presenciou tudo o que aconteceu, ele que tem apenas 10 anos de idade, e ela escreveu a seguinte legenda, vamos a ela, minha força, minha motivação, o amor da minha vida, é por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho, hoje é um novo dia. Então, Leão Lobo, a gente percebe que a primeira postagem, a Ana é uma mulher que posta muito nas redes sociais, tem um perfil muito ativo, com muito conteúdo, tem um canal nas redes sociais onde ela publica também a rotina dela, vídeos que ela prepara para os seguidores, enfim, ela começou a semana dela com a sensação que ela passa para a gente, que é página virada. Ela virou a página. Isso está bem claro, né? Ela deixou isso bem claro, e que bom que ela virou essa página, né? Porque é uma página que fazia muito mal para ela, né? E realmente é um, como a gente costuma dizer, até brincando às vezes, mas é muito sério, é um livramento. Isso foi um livramento na vida dela, né? E esperemos que ele compreenda isso definitivamente. É. Uma coisa que muita gente se perguntou também, nesse final de semana, é quanto tempo dura, ou durou, ou enfim, como vocês quiserem falar, o relacionamento da Ana Hickman com o Alexandre Corrêa. Bom, a Ana e ele, parece que estão juntos, parece não, estão juntos, desde quando ela tinha 16 anos de idade. Ana e Alexandre se conheceram num clube noturno, em São Paulo, no ano de 1997. Eu tinha dois anos de idade, para vocês terem ideia. A época, ela tinha 16 anos, e ele, 26 anos. Eles oficializaram, portanto, a União, após receber uma proposta para trabalhar na França. Ela precisava se emancipar, já que era menor de idade, né? E ele não, ele já era maior, né? Ele já tinha 26 anos. A diferença ali, de idade entre eles, é de 10 anos exatos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então, nesse momento, a gente percebe que ela deu uma chance ali para ele, né, o Leão. E, de alguma maneira, a gente nota que ali foi o começo da relação entre eles, certo? Eu tinha essa informação de que foi com 14 anos. Inclusive, ele me escreveu isso um dia, num e-mail que ele me mandou, que eu tenho guardado, onde ele xingava tanto a esposa, quanto a cunhada, quanto a sogra, de nomes bem fortes, assim, que eu não vou repetir aqui. E dizia que ia parar de pagar a faculdade da cunhada, que ele estava cansado de sustentar três e falar palavrões lá. E ele mandou isso para mim. E eu liguei para a assessoria dela, porque como eu era concorrente dela no momento, naquela época, acho que era 2006, por aí, eu falei, eu não vou falar isso no ar, porque fica antiético eu sendo concorrente dela no horário. e guardei esse e-mail como um documento. E pedi, liguei para a assessoria dela, li o e-mail, o conteúdo, e disse, olha, eu não vou publicar, eu não vou falar no ar, mas se um outro colega pegar, vai falar no ar e vai publicar. Então, eu acho bom você estar sabendo disso. E aí, a assessora dela me agradeceu muito, pediu, pelo amor de Deus, que eu não lesse no ar. E aí, eu não lembro o nome da assessora, infelizmente, faz muitos anos já. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma cesta de flores dela e da assessoria, me agradecendo pela elegância, aquela coisa toda. Então, eu fiz questão de guardar esse documento, porque eu falei, nossa, é uma coisa muito... Por aí, você vê que esse relacionamento é longo e, ao mesmo tempo, atribulado há muito tempo. Uma vez, também, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estaria no aeroporto, que teria visto o casal passando ali naquela coisa da... onde ia ser revistado e tal, e que aí teria havido um desentendimento e que houve uma agressão. Também, eu não tinha como comprovar isso, então, não registrei, não dei essa nota na época. Mas, enfim, mas guardei essas informações. Então, você vê que é uma relação... ainda não tinha o menino, não tinha nada disso. Então, você vê que é uma relação difícil, muito difícil. Há muito tempo, mas que agora ela teve a coragem de vir a público. E é engraçado.